Pré, cupuladoso, manolo, ministro, o quem quiser tem, dias na produção, adivine Selvagem nas ruas, eu tento me conter, não fico em cima do muro, decido o que vou fazer Acredito no futuro, apostando no presente, guiado pelos anjos Iluminado eu sigo em frente, para poucas armadilhas no caminho eu encontrei Só venci esse mal com respeito que herdei, veja bem, veja bem O diabo tira, Deus me dá em dobro, é por essas e por outras que eu tô forte nesse jogo Eu trago comigo, cuidado o perigo, fuzilo a panela, no jogo eu sou perigo Na madrugada a cafeína, insônia me acompanha, viciadas me procuram e a polícia me acampona Pode vir, o que quiser tem, Manolo e ministro como vozes do além Exclusivo, original, clássico como Yankee, no pote várias espécies, no pouco só skunk Pode vir, o que quiser tem, pode vir, quanto quiser tem, pode vir, quanto quiser tem Negócios, família, dinheiro bem lavados Pode vir, o que quiser tem, pode vir, quanto quiser tem Também é lavanderia, o salão tá sempre lotado Muitos falam, poucos fazem, os que fazem, fazem mal feito Mesmo assim arranjam tempo pra me encher de defeito Pelo jeito, já atingiram o seu máximo O máximo do tos que eu sou, o máximo do clássico Nuvem carregada, quando eu chego mudo o crime Quando eu boto o som na rua é como moda genuína Brasa vermelha que não se apaga facilmente Como querem se comparar com o sindicate Perdoa o senhor, eles não sabem o que fazem Como mulas empacadas na metade da viagem Então fica você do lado A ou do lado B Enquanto eu fico no centro, onde todos podem me ver Destruo o MCs e para isso eu sou apto Assim como a ditadura, eu não mudo, eu me adapto Perto de mim, rappers ficam apagados Me destruo montando AKA, vou iluminado Pode vir, o que quiser tem, pode vir, quanto quiser tem Pode vir, quanto quiser tem Negócios, família, dinheiro bem lavados Pode vir, o que quiser tem Pode vir, quanto quiser tem Pode vir, quanto quiser tem Também é lavanderia, o salão tá sempre lotado Pode vir, o que quiser tem Pode vir, quanto quiser tem Pode vir, quanto quiser tem Negócios, família, dinheiro bem lavados Pode vir, o que quiser tem Pode vir, quanto quiser tem Pode vir, quanto quiser tem Também é lavanderia, o salão tá sempre lotado Tchau, tchau